Bom pessoal, vou fazer um vídeo aí pra vocês de um controle para ventilador da VentiSol. Esse aqui foram instalar esse equipamento e deram curto, então queimou o regulador. Eu vou mostrar aqui pra vocês o circuito interno e vou efetuar a troca desse regulador para voltar a funcionar o remoto. Primeiramente temos que abrir o equipamento aqui. As vezes o cliente acha que instalando com o primeiro que aparece resolve o problema, e aí ele cria outro problema. Vou mostrar aqui, o fusível todo queimado. Vou medir aqui pra vocês verem. O que não está funcionando. E ele também queimou o regulador. O regulador está em curto. O regulador normal você põe nos terminais e ele não dá curto. Então vamos efetuar essa troca aqui e depois vamos testar ele aqui pra vocês verem só na rede elétrica. Não tenho nenhum ventilador aqui no momento pra ligar ele. Mas já ligando na rede elétrica, se ele tiver algum problema, ele vai voltar a queimar o fusível de novo. Esse é o fusível, ou esse é o transistor, BT137, vou medir ele fora do circuito pra vocês verem que ele vai... Tá curto. Esse aqui é o curto. Esse aqui é o curto. Bom pessoal, voltei com o vídeo aqui. Vamos fazer aqui a medição do que está queimado pra vocês verem aqui. O pino está queimado, o terminal está em curto, o outro não. Então vamos substituir aqui. E... 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 Após efetuar a sondagem, tem que verificar se não vai ficar curto entre os terminais. Tem que verificar se não vai ficar. Tem que verificar se não vai ficar curto entre os terminais. Agora eu vou repor o fusível. Bom pessoal, está aqui, liguei. Vamos ligar aqui agora na tomada e vamos fazer o teste. Vamos verificar se não vai ficar. 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 Vamos verificar se não vai ficar curto entre os terminais. Vamos verificar se não vai ficar curto entre os terminais. E vocês vão saber como proceder no conserto do remoto. Fiz aí um passo a passo para vocês. Aqui na bancada para vocês terem mais noção de como fazer. E você viu que queimou só um transistor e não trouxe danos maiores ao circuito eletrônico. Então valeu galera aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, curte e compartilhe. Vai estar ajudando o canal a colocar mais vídeos aí para vocês. Caso vocês queiram que façam vídeo especificamente de algum aparelho aí. Deixa nos comentários que com certeza vou fazer o possível de fazer esse vídeo aí para vocês. Valeu. Bom galera, só para lembrar que esse circuito aqui ele já vem também com o capacitor. Porque às vezes tem muitos aí que não se ligam nisso e põe o capacitor fora do circuito aqui remoto. Então não precisa. Já está com o capacitor aqui. Às vezes a pessoa não tem muita experiência e joga o capacitor por fora. Aí pode trazer danos também né. Porque vai aumentar muito a partida do ventilador. E às vezes pode folgar a porca do eixo da luminária e ele começa a ficar com a luminária meia bamba. Então não precisa colocar capacitor. Ele já vem com um capacitor interno. Valeu.